Fala meus amigos, beleza? E aí, vamos dar uma olhada hoje nessa 40 polegadas, 2 players com arte mista Nosso amigo Nelinho, tá aí Nelinho, sua menina ó Nelinho ligou pra mim pessoal, falou que até sonhou com a máquina Falou que tava passando mal, coitados Vamos dar uma olhada aqui em detalhes A parte do controle ó, a parte da marquise Acabou de ficar pronta pessoal, agora vai limpar, vai embalar né Pra poder mandar pra ele, a outra lateral Cara, essas máquinas com essas laterais tem saído muito né O pessoal tem gostado bastante Bem bonita mesmo Legal né pessoal, bem bonita, tá aí ó Bacana, bonita Legal Com massa né, bem legal mesmo Tá aí galera, mais uma máquina registrada pra vocês Um vídeo rápido aqui agora né Já vamos deixar ela em tela, hoje ela fica em teste né Dorme, ela vira a noite né, funcionando Chega amanhã, vê se tá tudo ok Aí embala Dá uma geral nela agora aqui pra deixar pronta já pra amanhã Bom pessoal, então beleza Muito obrigado pela paciência, audiência Forte abraço pra todo mundo, como sempre Né Aquele muito obrigado E vamos lá Bonita hein, Nalim Tá aí Nalim Haha O vídeo tava doido lá cara Valeu velho, abraço cara Abraço pra vocês também Todo mundo que tá assistindo o vídeo É isso aí, vamos lá Bonita a máquina hein Tchau Tchau